Fala galera do canal Aprendi e já estou aqui aonde? No SBT, né? E aí Silvio, tá aqui? Vamos ver se a gente consegue chegar, fazer alguma coisa? Então galerinha, a partir de agora vocês vão conferir tudo que aconteceu aqui na minha visita aos estúdios da Ayanguera. Vamos lá, curtir? Silvio, cadê você? Música Cheguei aqui nos estúdios, gente, tem o cardamara, o cardamara maravilha, tá aqui. Quem é essa turma aqui, gente? Vamos verificar onde está a do tio Celso, tá aqui. Vamos verificar onde está a do Silvio Santos. Gente, o carro dele está aqui. Socorro, o carro do Silvio, tem alguém aqui, gente. Dá pra ver? Essa é a placa do Silvio Santos. Não, esse é onde o carro do Silvio Santos fica, gente. Meu Deus, e a Loura está chegando aqui, ó. Eliana aqui e o Carlos Alberto de Nóbrega aqui. Caramba, esse é o carro. Onde que estaria o Silvio Santos? Será que ele está aqui hoje? Música Caramba, está sendo muito legal e eu estou aqui, ó. Agora eu vou achar o estúdio de gravação da Eliana. Eu não vou conseguir tirar foto com o Silvio, né, mas pelo menos na vaga dele eu estou aqui, ó. É, Silvio Santos. O carro dele também está aqui. Só ele que eu não vi, mas tudo bem. Música Caramba, o carro do Brasil que está em casa e que veio ao meu programa aqui no auditório. Boa tarde. Senhoras e senhores, moças e rapazes, meninas e meninos, estamos iniciando mais um programa Silvio Santos. Gente, caramba, que legal, galera. Amores, eu vou dividi-los, tá? Vocês sentam naquela porta. Eliana vai entrar aqui, Brasil? Não sei. Eu sei que já estamos aqui ao vivo para todo o Brasil. Não é, Eliana? Ó, e daqui a pouco vai começar a gravação do programa. O pessoal está começando a chegar. E eu estou na pontinha aqui, ó. Na pontinha eu estou aqui mesmo. Música Olha só que breve eu vou fazer para vocês. Música E vocês, quando irem para casa, falem como é o tratamento aqui do programa Eliana e como é o SBT. E venha quantas vezes quiser. Música Olha, 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 olha o astral. Música Oi, gente. Música Oi, Vila. Galera, quando a Eliana entra, não pode gravar. Então por isso vocês vão ver a imagem dela lá dentro do programa. Agora vocês vão conferir a parte que eu entrei dentro do museu do SBT. Que lá no qual eu encontrei Cabrini. E foi bem legal que eu conheci também o... Onde o Silvio Santos grava. Bora lá. Aqui é os estúdios do SBT. Que legal, mano. Muito legal, mano. Música Não pode filmar muito aqui, mas esse aqui foi o primeiro carro do Silvio. Aqui tem o pessoal, né? Celso, Eliana, Patrícia. O Roberto Cabrini tá por aqui. Não pode filmar. E aqui, o negócio da praça. Ele aqui, né, gente? Olha só que legal. Nossa, não sei se você filmou. Só de... Nossa! Tira uma foto minha, por favor. Uma foto só. Música Música Aqui é onde o Silvio grava, gente. Olha que legal. Muito legal. E aqui são 200 mulheres, né? Que vivendo. Muita gente. Ah! Tica, tica. Não pode entrar, gente. Só pode ficar aqui. Então, galerinha. Não deu pra falar com o Silvio, mas eu vou despedir o vídeo daqui diretamente da vaga dele, né? E até a próxima, viu? Forte abraço pra vocês. Curta esse vídeo e se inscreva no canal. Forte abraço. Até mais. Tchau, pessoal. Até a próxima semana. Tchau! Tchau!